Agora você, Beto, como pessoa, você já escutou muitas histórias. Na tua vida, o que você leva de todas essas histórias? Você escutou uma história de uma menina, de uma outra menina, e aí você falou, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu quero melhorar isso. Você como pessoa, o que é que o Beto melhorou durante esses 20 anos? Olha, muita coisa. Quando eu olho um pouquinho pra minha trajetória profissional, pra minha história de vida, eu acho que eu procuro valorizar todos os instantes. E percebo hoje que às vezes a gente cria problemas onde não existem. Porque você escuta tantas narrativas tão fortes, e a gente cria determinados empecilhos. E quando você acredita, você faz diferente. Então o que eu vejo é que essas pessoas acreditam, porque independente do lugar que elas estejam, elas procuram viver intensamente todos os momentos, elas procuram amar da forma delas. Então eu aprendi pra mim que praticar o bem transforma de alguma maneira. Acho que você germina uma semente, que talvez não seja naquele momento que vai florescer, mas em algum momento ela vai dar frutos positivos.